Bom galera, tá aí, nós fizemos isso aqui, estamos fazendo esse aqui, aqui a gente tá mexendo aqui porque tá tendo acesso ali, o menino tá passando com areia, pra não atrapalhar ele, a gente tá colocando aqui areia, fizemos esse aqui ontem, então estamos dando sequência nesse aqui, aqui a gente mexe, chega pra trás, joga nata todinha no chão aí, tem até nata, joga nata e depois espalha a massa aí, contrapiso 4x1, estamos fazendo a métrica aí, beleza, então tá aí, nos acompanhe no vídeo aí, daqui a pouco eu mostro como ficou esse contrapiso aqui, mais um, beleza, esse aqui não tem enchimento de EPS, beleza, que deu uma altura boa. Bom galera, tá aqui a última parte a ser feito o contrapiso, tá vendo, essa parte aqui, já viemos de lá, finalizamos aqui, tudo aí pra dentro aí, vou mostrar pra vocês, tudo feito aqui ó, os contrapisos, ali pra dentro também, aqui ó, no corredor também, já tá pronto, aqui vai ter a soleira, vai ter um desnivezinho de piso aqui, aqui outra soleira, aqui vai ser uma área, uma cozinha aqui, não sei o que vai ser ainda, mas vai ser uma área, uma cozinha, que vai ter um banheiro, olha só que eu quero mostrar pra vocês aqui ó, esse piso aqui ó, que tem por baixo, tá todo soltando ó, essa obra aqui tá me dando um trabalho dobrado, tô tendo que tirar isso aqui em vários lugares, ó, tá vendo ó, piso solto ó, bater a laje aí, ou jogar alguma coisa aqui, entendeu, o contrapiso que pegou muito fundo, você pode ver as nefro ó, tá vendo, muito alto ó, tá vendo, tanto, aqui a gente vai estar utilizando o EPS também, beleza, nessa parte aqui, nós estamos fazendo a retirada desse, dessas partes que estão soltas aí ó, que estão loucas, onde estão loucas, a gente tá tirando tudo, beleza, pra não condenar o nosso piso depois, ó, fazendo aquela parte ali, arrancamos tudo, beleza, vamos estar fazendo pro EPS, a última parte aqui do piso, ó, do contrapiso, esse pedaço aqui nos restou, mas tá dando trabalho, que a gente tá tendo que arrancar, tá, porque tá ouro, tem alguns pontos que tão ouro, a gente tá arrancando tudo, começamos a arrancar aqui, vamos tirar esse trem tudo aí, pra não deixar, não, não, não adianta aí embaixo tá solto, igual aqui, a gente faz um contrapiso novo, depois a gente acaba soltando, ó, olha o tamanho da placa, tem mais aqui, ó, ó, tudo ouro, ó, aqui a gente vai bater a marreta depois, vai tá tirando aí, ó, praticamente soltando, ó, pra ver, escutar, ó, um pouco, vamos tirando tudo, beleza, então tá aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês, vamos estar colocando placa nessas partes mais fundo aqui, ó, de EPS aí, beleza, então tá aí, nos acompanha nos vídeos aí, daqui a pouco eu mostro tudo, todo o trabalho aí, beleza?